Em julho de 2020, um pequeno avião bimotor sofreu um acidente durante a remetida do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo. A aeronave ficou completamente destruída e o piloto faleceu na queda. Nesse vídeo, vamos abordar aspectos do desempenho de aviões multimotores que por vezes são desconhecidos por parte dos pilotos e que por isso mesmo resultam em falhas na tomada de decisão com consequências trágicas. Fique conosco até o final. Fique conosco até o final. Para que outros tripulantes tenham ferramentas adequadas para sua tomada de decisão. Em julho de 2020, um pequeno bimotor decolou de Ubatuba, litoral norte do estado de São Paulo, com destino ao aeroporto Campo de Marte, na capital, para um voo de translado. Quando estava próxima à posição itaquera dos corredores de voo visual, já em período noturno, o piloto informou estar com falha em um dos motores e que prosseguiria para a aproximação monomotor para o Campo de Marte. A aproximação aconteceu para a cabeceira 30 do aeroporto. Durante o pouso, depois do toque na pista, houve a decisão de arremetida. Entretanto, a aeronave não ganhou altura e colidiu contra árvores situadas no prolongamento da cabeceira e em seguida contra o solo, em uma via pública fora da área do aeroporto. A aeronave ficou destruída e o piloto único ocupante sofreu lesões fatais. O acidente foi investigado pelos órgãos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CIPAER, e o relatório final emitido pelo CENIPA revelou os seguintes aspectos. Aeronáve O avião era um bimotor Bitcraft Barron 58, fabricado em 1975, e estava com um certificado de aeronavegabilidade válido. O diário de bordo foi consumido pelo fogo após o impacto, tornando indisponíveis as informações mais recentes sobre a aeronave. As cadernetas de manutenção de célula, motores e hélice estavam com as escriturações desatualizadas. O Barron tinha aproximadamente 10.307 horas totais de voo. A última inspeção da aeronave, tipo IAM, foi realizada em novembro de 2019, e a aeronave voou cerca de nove horas após a manutenção. Em 2017, quando a aeronave estava com 10.221 horas totais de voo, houve a remoção dos dois motores para uma revisão geral. No momento do acidente, os motores tinham voado 86 horas após aquela revisão. Durante a investigação, verificou-se que o motor esquerdo estava funcionando e produzindo potência no instante do impacto com o solo. Com relação ao motor direito, constatou-se que o cilindro número 5 do motor havia se desprendido do bloco. A análise indicou que dois parafusos prisioneiros passantes, que uniam o cilindro número 5 ao bloco do motor, tiveram ruptura por fadiga. Com isso, as porcas dos demais prisioneiros desse cilindro ficaram sobrecarregadas, ocasionando seu rompimento. Isso resultou no deslocamento do cilindro e na parada do motor direito em voo. Nos destroços, além da separação do cilindro número 5, foi verificado que a hélice do motor direito estava embandeirada, compatível com o procedimento de corte do motor em voo. O manual de manutenção do motor, na seção sobre peças de reposição obrigatórias em revisão, previa a substituição dos parafusos prisioneiros passantes de fixação dos cilindros. Essa substituição deveria ter acontecido naquela revisão, que ocorreu 86 horas de voo antes do acidente. No entanto, a investigação constatou divergência de informações sobre as peças utilizadas no serviço de manutenção do motor, concluindo que não seria possível afirmar se os parafusos que sofreram ruptura por fadiga tinham sido substituídos ou não na última revisão. O piloto em comando, PIC, possuía licença de piloto comercial em avião e estava com as habilitações de avião monomotor terrestre, multimotor terrestre e de voo por instrumento válidas. Com a perda da caderneta individual de voo no fogo após o acidente, as informações de experiência do piloto foram extraídas da CIVI digital, onde constava um registro de 984 horas totais de voo, mas que estava desatualizada. A investigação dos aspectos médico-fisiológicos não encontrou evidências que pudessem ter contribuído para o acidente. O piloto contava com 10 anos de experiência na operação de aeronaves. Havia voado em três outras empresas como piloto e, em 2019, havia sido contratado como comandante para voar no Baron desse evento. Na manhã do acidente, o piloto conversara com sua esposa dizendo que não voaria naquele dia, pois o avião estava apresentando um barulho estranho no motor esquerdo. Mais tarde, relatou que a pane havia sido reparada e que faria um voo levando o proprietário da aeronave para Ubatuba. O proprietário foi entrevistado e confirmou o mesmo relato. Após o primeiro trecho de voo de São Paulo para Ubatuba, o piloto perguntou ao proprietário se poderia retornar sozinho para São Paulo, pois era dia do seu aniversário de casamento. Foi nessa etapa de regresso para o Campo de Marte que ocorreu o acidente. Operações de voo A decolagem de Ubatuba para São Paulo ocorreu às 16h50 da hora local. Às 18h, durante o voo de cruzeiro dentro dos corredores visuais, próximo à posição Itaquera e já em período noturno, o piloto informou ao APP São Paulo que estava com fogo em um dos motores e que prosseguiria em voo monomotor até o Campo de Marte. A pista do Campo de Marte, de asfalto, com cabeceira 1230, tem dimensões de 1.600 metros por 45, com elevação de 2.371 pés. A posição Itaquera fica a menos de 7 milhas do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que tem duas pistas, uma de 3.000 e uma de 3.700 metros de comprimento. O piloto efetou a chamada inicial à Torre Marte às 18h07, hora local. A torre informou que a pista 30 estava livre para o pouso, com vento de superfície de 320 graus com 9 nós e rajadas até 27 nós. Logo em seguida, retificou que estava com rajadas máximas com 10 nós. O piloto cotejou a mensagem. Conforme imagens de câmeras do aeródromo, a aeronave aproximou-se para a cabeceira 30 do aeroporto e, segundo testemunhas, parecia estar com velocidade alta na aproximação. O Barron tocou três vezes no solo e, na sequência, iniciou uma remetida a partir da metade do comprimento da pista, informando esse procedimento à Torre às 18h09. Depois de ganhar poucos metros de altura ainda sobre a pista, a aeronave se manteve em voo nivelado e, em seguida, perdeu altura e colidiu contra a vegetação após a cabeceira. Ainda se deslocando através da vegetação, a aeronave saiu da área do aeroporto e colidiu com o solo em uma via pública, pegando fogo. Durante a remetida, houve o recolhimento do trem de pouso, porém, não foi possível precisar a configuração dos flaps devido ao alto grau de destruição da aeronave após o impacto. O procedimento de aproximação para pouso com o motor inoperante do Barron 58, do número de série do avião acidentado, previa os seguintes passos. Na aproximação final e quando houver garantia de que a pista será alcançada, 1. Trem de pouso embaixo, 2. Flaps em aproximação, 15 graus, 3. Velocidade de 90 nós, potência como necessário para manter 800 pés por minuto de razão de descida. Quando houver certeza de que não há possibilidade de remetida, 5. Flaps embaixo e 6. Realize um pouso normal. Antes de falarmos sobre o procedimento de arremetida, vamos relembrar um dos critérios que os fabricantes adotam quando escrevem os manuais de voo da aeronave. Pode parecer muito básico falar sobre isso, mas vai fazer sentido mais à frente. Quando o fabricante precisa ressaltar procedimentos e técnicas operacionais específicos, Esses aspectos são categorizados nos manuais com os rótulos de NOTE, CAUTION e WARNING, definidos da seguinte forma. NOTE refere-se a um procedimento ou técnico operacional que requer alguma ênfase especial. CAUTION é um procedimento ou técnico operacional que pode resultar em danos ao equipamento se não for seguido. E WARNING é usado para ressaltar um procedimento ou técnico operacional que pode resultar em ferimentos pessoais ou perda de vida se não for seguido. O manual do BIT58 tem um WARNING na sessão de arremetida com motor inoperante, que diz O voo nivelado pode não ser possível em determinadas combinações de peso, temperatura e altitude. Em qualquer caso, não tente uma arremetida com motor inoperante após os flaps terem sido totalmente estendidos. E apresenta o procedimento a seguir para arremetida com motor inoperante. 1. Potência máxima permitida 2. Trem de pouso recolhido 3. Flaps recolhidos 4. Velocidade mantenha 100 nós no mínimo Observamos que o procedimento de arremetida monomotor só deveria ser realizado caso os flaps ainda não tivessem sido estendidos para o pouso. Como o piloto tinha decidido fazer o pouso, podemos presumir que havia completado o procedimento de pouso com motor inoperante, que previa a extensão completa do flap. A opção de arremetida com motor inoperante com flaps estendidos não é permitida pelo manual do piloto, e já vamos ver o motivo. A configuração de flap do avião acidentado não pode ser confirmada devido ao grau de destruição da aeronave após o impacto. Conclusões O relatório de investigação concluiu que o motor direito da aeronave falhou em voo, tendo aproximadamente 86 horas após sua última revisão. Foi comprovado que a falha ocorreu devido a quebra por fadiga dos parafusos prisioneiros passantes do cilindro número 5. Os mesmos parafusos foram analisados e constatada a existência de sinais de usinagem. A organização de manutenção responsável pelo serviço não forneceu à comissão de investigação os documentos necessários que comprovassem a origem dos itens fatigados. Dessa forma, foram levantadas dúvidas quanto à conformidade do serviço de manutenção realizado no motor direito por ocasião da revisão, que pode ter sido um fator contribuinte para a cadeia de eventos que culminou no acidente, mas que não pode ser confirmado. O relatório final do acidente também comentou sobre a decisão do tripulante em prosseguir para o pouso no campo de Marte e sobre a opção por realizar um procedimento de arremetida monomotor no solo. As recomendações de segurança do relatório focaram na atuação da ANAC junto às organizações de manutenção envolvidas no evento. O que chama atenção nesse acidente é que uma falha de motor em um avião bimotor, nas condições operacionais em que estava esse bar 158, normalmente tem uma boa probabilidade de terminar com um pouso seguro. Porém, existe um outro aspecto envolvendo esse e outros acidentes com aeronaves bimotoras de pequeno porte que vem tornando repetitivas essas tragédias, principalmente devido ao baixo conhecimento do desempenho dessa categoria de aeronaves. O que vamos ver a seguir algumas vezes não é enfatizado no treinamento dos pilotos, mas é de vital importância para a tomada de decisão de um piloto na operação de bimotores leves. Aviões bimotores da classe do Beach Bar 158 são certificados segundo o Código Federal de Regulamentos Americanos, título 14. O título 14 define uma série de critérios de homologação de diversos tipos de aeronaves. Para aeronaves de asa fixa, os regulamentos aplicáveis são o regulamento parte 23, para aviões de pequeno porte, e parte 25, para os grandes aviões categoria transporte. Os regulamentos brasileiros de aviação civil RBAC 23 e RBAC 25 são similares aos norte-americanos. Dentro da parte 23, os aviões são divididos em categoria normal, que inclui aeronaves até 9 assentos e 12.500 libras de peso máximo de decolagem, ou 5.670 quilos. E também existe a categoria dos aviões de transporte regional, limitada até 19 passageiros e cujo peso vai até 19.000 libras, ou 8.618 quilos. Aviões com peso acima de 19.000 libras e com capacidade para mais de 19 passageiros devem ser certificados de acordo com os critérios mais rígidos do CFR parte 25, que não é nosso assunto hoje. Para entendermos por que o manual do Barão 58 não recomenda a remitida com motor inoperante depois de estar configurado para a pouso, devemos rever os requisitos de desempenho para aeronaves certificadas conforme o parte 23. Mesmo dentro do mesmo regulamento, os critérios de certificação variam de acordo com a categoria da aeronave. Aeronaves menores têm critérios de certificação mais simples. Aeronaves maiores devem seguir requisitos mais exigentes. Para aviões multimotores a pistão, dentro do regulamento parte 23, os requisitos para desempenho com motor inoperante, chamado de One Engine Inoperative, ou OEI, podem variar de acordo com o peso máximo de decolagem e com a velocidade stall da aeronave. Existem três categorias para fim de desempenho com motor inoperante. Aviões com peso máximo de decolagem até 6.000 libras, ou 2.721 quilos, e com velocidade stall menor que 61 nós. Aviões com peso de decolagem de até 6.000 libras, e com velocidade stall maior do que 61 nós. E aviões com peso entre 6.000 e 12.500 libras, ou seja, entre 2.721 e 5.670 quilos. Antes de entrarmos em mais detalhes, devemos lembrar que os requisitos sofrem variações ao longo do tempo, de acordo com a emenda do parte 23 que estava em vigor no ano em que o tipo de aeronave foi certificado pela primeira vez. Então, essa tabela é apenas um resumo de requisitos que estavam válidos em um determinado momento no tempo em que uma grande parte dos bimotores leves foi certificada. Para dados específicos, consulte o manual de operações do seu avião. Voltando às três categorias, para aviões com peso menor do que 6.000 libras e velocidade stall menor do que 61 nós, o fabricante não precisa demonstrar capacidade de subida com motor inoperante. Precisa apenas informar no manual se a aeronave tem velocidade vertical positiva ou negativa, a partir de uma condição de voo de cruzeiro a 5.000 pés, em atmosfera ISA e na configuração de menor arrasto, como por exemplo, trem de pouso recolhido, flaps recolhidos e hélice embandeirada. Para essa classe de aeronaves, não há requisito de subida monomotor nem na configuração de cruzeiro e nem em configuração de decolagem. Para aviões que pesam até 6.000 libras, mas têm velocidade stall acima de 61 nós, os regulamentos exigem que o fabricante demonstre uma capacidade de subida equivalente a 0,027 da velocidade stall a quadrado a 5.000 pés na configuração de menor arrasto. O que isso significa? Se tomarmos como exemplo um avião com a velocidade stall mais baixa da categoria, ele precisa ser capaz de subir com 0,027 vezes 61 nós ao quadrado, que é igual a 100 pés por minuto. Aviões dessa classe precisam demonstrar uma razão de subida de pelo menos 100 pés por minuto a partir da condição de 5.000 pés, atmosfera ISA, trem recolhido, flap recolhido e hélice embandeirada. O objetivo desse requisito é permitir a continuação do voo no caso de uma falha de motor. Mas é importante notarmos o seguinte, aviões dessa classe não têm requisito de subida com motor inoperante na configuração de decolagem. Para aviões com peso entre 6.000 e 12.500 libras, os requisitos são os mesmos da categoria anterior, independente da velocidade stall. Novamente, é importante ressaltar que não existe exigência de razão de subida em configuração de decolagem. Grande parte dos bimotores leves que voamos hoje foram certificados nos anos 1950, 60 e 70 com base nesses requisitos. Nos anos 1980, surgiu uma nova categoria de certificação, que é a de aviões de transporte regional, com capacidade de transportar até 19 passageiros. Esses aviões, com peso acima de 12.500 libras até 19.000 libras, precisam demonstrar gradiente positivo, tanto em configuração lisa quanto em configuração de decolagem. O importante nessa tabela é que o piloto de aeronaves a pistão que pesam abaixo de 12.500 libras tenha uma consciência de que o requisito de certificação não exigiu desempenho positivo em configuração de decolagem, com trem e flaps tendidos, e que o fabricante nunca teve que demonstrar desempenho de subida nessa configuração e nem realizou voo de testes para configuração de decolagem. Como vamos mostrar, aviões dessa categoria não possuem gráficos de desempenho na configuração de decolagem, com trem de pouso ou flaps tendidos, apesar de alguns pilotos por vezes acharem que sim. Aviões multimotores certificados conforme os requisitos do CFR 14 parte 23 categoria normal até 12.500 libras, que não exige desempenho positivo em configuração de decolagem, tem uma linha radial azul no seu velocímetro, a famosa Blue Line. Se houver uma falha da decolagem, os pilotos devem seguir o procedimento de cada fabricante, e se decidirem pelo voo, devem ajustar a velocidade de voo na Blue Line e verificar qual será o resultado. A Blue Line é a velocidade que dá a melhor relação entre sustentação e arrasto. Se o avião tiver gradiente positivo e ganhar altura nessa velocidade, ótimo. Mas se não subir, o piloto deve vir para um pouso forçado em frente, como indicado em vários manuais de aviões bimotores leves. Não adianta reduzir a velocidade para tentar estender o voo. Velocidades abaixo da Blue Line resultam em aumento do arrasto induzido e pioram significativamente o desempenho. Alguns manuais de voo de bimotores leves deixam claro que, no caso de falha de um motor na decolagem, mesmo após a aeronave ter saído do solo, mesmo não havendo pista remanescente para parar, o piloto deve reduzir as manetes, cortar o combustível e desligar a bateria, prevendo uma excursão no final da pista. O fabricante tanto não garante o desempenho de subida na configuração de decolagem, com trem ou flaps tendidos e sem a hélice estar embandeirada, que entende ser menos grave uma excursão de pista em baixa velocidade do que uma tentativa de voar sem ter o desempenho requerido e se acidentar em velocidade de voo, com consequências muito mais graves. Veja, por exemplo, a carta de gradiente de subida na decolagem para o baro 58 com um motor inoperante. Apesar do título da carta ser gradiente de subida na decolagem, observe as condições do gráfico. Potência de decolagem, trem recolhido, flaps recolhidos e hélice embandeirada. E esse desempenho só é conseguido com velocidade de 94 nós. Velocidades mais baixas ou configuração diferente de trem de pouso, flap ou hélice aumentam o arrasto e podem anular esse desempenho. O manual de voo do Piper PA-44 traz outras informações interessantes sobre desempenho. Digamos, por exemplo, que estejamos com esse avião operando com temperatura de 20 graus em uma pista com elevação de mil pés e com peso de 3.600 libras, ou seja, abaixo do peso máximo de decolagem. A carta indica que a aeronave terá um desempenho de subida com motor inoperante de cerca de 180 pés por minuto. Não é muito, mas veja uma vez mais, nas condições apresentadas no cabeçalho do gráfico, que esse desempenho só é conseguido com flap zero, trem de pouso recolhido, hélice embandeirada, velocidade de 88 nós e inclinação de 2 a 3 graus para cima do motor bom. Saiu dessas condições, não consegue nem aqueles 180 pés por minuto. E qual a influência de fatores como trem de pouso e flap estendidos? O manual do PA-44 mostra as perdas significativas de desempenho se a aeronave não tiver na configuração da carta. O trem de pouso estendido resulta em uma perda de 250 pés por minuto. Como vimos no gráfico, em condições ideais o avião subiria com 180 pés por minuto, então somente o trem de pouso estendido já anula qualquer desempenho positivo. Trem e flap estendidos provocam uma perda em torno de 500 pés por minuto. A hélice do motor falhado não embandeirada, uma perda de 200 pés por minuto. Qualquer uma dessas configurações simplesmente anulam totalmente a capacidade de subida com motor inoperante para esse avião. Por isso, é muito importante o piloto saber qual desempenho seu avião pode oferecer para não tentar extrair um desempenho que não existe. Os aviões bimotores leves têm, sim, um desempenho positivo garantido por certificação em caso de falha de motor naquelas condições requeridas que vimos na tabela, ou seja, 5 mil pés, configuração de menor arrasto e hélice embandeirada. Elas garantem a continuação do seu voo de cruzeiro, aumentando a chance de fazer um pouso com segurança. Obviamente, o avião precisa estar dentro dos limites de peso para altitude e densidade de operação. Mas se um piloto tenta extrair um desempenho positivo fora dessa configuração, o resultado é uma incógnita. Na condição crítica de falha na decolagem, com trem e flap estendido e hélice fora do passo bandeira, não se sabe qual será o desempenho. O piloto deve seguir as instruções do manual do fabricante. É importante entendermos o que existe por trás dos avisos no manual de voo. O fabricante é o último interessado em colocar limitações no seu produto. Cada linha das limitações, dos procedimentos e dos avisos em destaque tem um bom motivo para estar lá. Se o manual diz que não se deve tentar arremeter após o avião estar configurado para o pouso, existe uma razão para esse alerta. Agora sabemos que essa classe de bimotores não tem desempenho positivo para arremetida monomotor, com trem de pouso e flap estendido. Se a sessão limitações indica, por exemplo, um limite traseiro de passeio do centro de gravidade, existe um motivo sério. O centro de gravidade recuado é fator de instabilidade longitudinal e pode resultar na perda de controle em voo, como já aconteceu várias vezes em aviões que tentaram decolar com a carga mal distribuída. Se os procedimentos alertam que no voo com motor inoperante o piloto não pode deixar a velocidade cair abaixo da blue line, muito menos se aproximar da VMC, existe um motivo para isso. A perda de desempenho e, em última análise, a perda de controle em voo, normalmente irrecuperável e fatal. Assim, é importante que os instrutores de voo de aviões multimotores conheçam bem o desempenho dessa classe de aeronaves e suas limitações para poderem instruir seus alunos a lidarem adequadamente com condições de falha de motor. Nós sabemos que em aviões classe, o piloto pode fazer uma adaptação com o instrutor ou um piloto mais experiente e, depois de algum circuito de toque arremetida, se sentir qualificado para operar o avião. Sim, a pilotagem básica é geralmente bastante simples, mas essa sensação de proficiência é ilusória. Todo avião tem características operacionais específicas e, quando o piloto limita o seu aprendizado a um ou dois voos de adaptação, ele não vai estar preparado para lidar com situações de emergência. O diferencial está em saber o que fazer quando a situação sai do normal. Isso exige uma dedicação que vai além dos voos de adaptação. Exige, no mínimo, o conhecimento das limitações da aeronave e proficiência na realização dos procedimentos operacionais. É uma escolha que depende apenas do piloto. Qual é a sua decisão? Muito obrigado e bons voos! Obrigado! Obrigado!